Olá pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês queridos? Deixa eu te explicar direitinho o que é esse vídeo hoje, o pessoal deve estar lendo aí, lendo comentários de signos, o que é que porra é essa, quem chegou agora não sabe que porra que tá acontecendo né gente, deixa eu te explicar direitinho o que é que tá acontecendo agora aqui nesse canal. Pra quem não sabe, meus primeiros vídeos aqui, que em média fazem um ano e pouquinho já, foram de signos, foram de todos os 12 signos, foram 12 vídeos de 12 signos aqui no canal né, então aconteceu, durante esse ano veio muitos comentários, comentários maldosos, bonitinhos, fofos, até comentando sobre algo do signo mesmo. E aí o que que eu fiz né, eu resolvi fazer uma seleção dos melhores comentários, os melhores comentários mais bacanas, pra comentar aqui com vocês, falar com vocês, dar risada um pouquinho e chacotar um pouquinho né, só pra não perder o foco aqui do canal, é assim assim. Eu achei isso meio contraditório, comentar os comentários, mas tudo bem né gente. Bom, um dos primeiros comentários que eu selecionei lá nos comentários, tem aqui assim ó, a Ruth Lavinha perguntou, eu sou canceriana e namoro uma aquariana, a gente só vive brigando, o que eu tenho que fazer para as brigas, o que eu tenho que fazer para parar as brigas, me ajude aí. Meu amor, eu não sei, tá, eu acho que o pessoal da minha, o pessoal acho que eu sou meio astrólogo né, eu só entendo um pouco de signo gente, eu não sou astrólogo, sou avarista claro, tá, eu não sei, eu acho que você deveria entrar em acordo com ela, eu não sei, às vezes o ascendente não bate também, gente, vamos aí né, eu não sou astrólogo. A head cover falou, caralho, chamei seu lindo, já tem mais um inscrito, eu sou aquariana e você me inscreveu muito nesse vídeo. Ai, que fofa a head cover, eu não sei nem se é uma pessoa ser de verdade, se existe esse head cover, se é um fake, que porra é head cover? Ah, mesmo que seja de alguém que existe mesmo, tá, um beijo head covers, espero te ver mais aqui no canal, tá? Engraçado gente, olha essa aqui ó, para que tá feio falou, bem forçado, né amigo? Maria Eduarda Souza fez assim, um papo sobre arianos, um papo sobre cão, ela comentou isso nos vídeos de Ares. É, o Maria Eduarda fica na sozinha, amor, tá? Se você é de Ares também, sabe que o bicho pega mesmo e acabou, foda-se, o ariano não tá nem aí, ele fala mesmo o que é que pensa. Então é isso mesmo, mas na verdade ela falou a verdade, né, um papo de arianos é um papo sobre cão. Por isso que botam, chamam de satanárias, né, mas é isso aí, tá verdade Maria Eduarda. Beijo. O Denis Teixeira tem uma revolta muito grande com cancerianos, olha só o comentário gigantesco que ele colocou, ó. Por que ninguém nunca fala real sobre cancerianos? São estáveis, enganadores, volúveis e mentirosos. Passam sempre a impressão de algo que não são. Na realidade sou como sereias que te encantam e quando você está enrediado pela sua aparência dócil e frágil, se aproveitam que você abriu os braços pra acolhê-los e suavemente te crava um punhal direto no coração. Denis, o que é que é isso, Denis? Denis Teixeira. Que revolta grande com canceriano. Gente, assim, ó, o que é que está acontecendo? Sofreu algum corno de canceriano, não sei, o que é que aconteceu? Eu tenho amigos cancerianos, conheço pessoas cancerianas, não são desse jeito assim não, tá? Você já conheceu uma pessoa canceriana muito maldosa, com instinto ruim, que aí fez algum mal pra você e você ficou assim. Cuidado aí, viu, fio? Um beijo aí, Denis. Fica na fé, querido. Fica na fé, Denis. Você precisa de muita fé. Olha, gente, isso aqui que legal, isso aqui é muito bom. Ded Lane Lima. Ela comentou no vídeo de Capricórnio, tá? Somos fiéis mesmo. Me ofereceram mil reais pra sair comigo, mas eu não aceitei. Amo demais meu marido. Ai, eu não amei, Ded Lane. Ded Lane. Ded Lane foi legal você ter colocado isso aqui, porque eu achei muito bom. Super sincera, super hilário, né? Eu espero que seu marido nunca veja isso, assim, tipo assim, do que oferecer mil reais. Não, que ele veja que você não aceitou, tudo bem, né? Espero que ele não veja, né? Porque, tipo assim, o que oferecer mil reais, mais que você não tenha aceitado, mas, acho que ele vai ficar meio moladão com isso aí, né, gente? Mas, parabéns, né? Pela sua fidelidade, que você não aceitou os mil reais pra sair com a pessoa e dar cor no seu marido. Parabéns, Ad Lane. Um beijo fofa. A Sina Coelho Cizinha, ela falou assim comigo, ó. É, Rafa, fala sobre o ponto fraco de Geminiano. Aguardo, obrigado. Boa ideia, boa ideia aqui pra colocar como um vídeo no canal mesmo. Falamos sobre os pontos fracos de Cine. Isso é legal, gostei, viu? É, Cizinha. E assim, ó. É um dos pontos fracos do... Eita, porra. Quase não sai. Um dos pontos fracos do Geminiano, gente. Ele não gosta de não ter atenção. Então, não dê atenção ao Geminiano em que ele realmente... E outra coisa. Deixe de fazer algo que ele quer. Meu amor, Geminiano, ele entra em desespero. Ele quer acabar com a pessoa. Ele quer desistir a pessoa. Se você não fizer o que ele quer na hora que ele quer e como ele quer. Então, deixe de fazer as coisas pro Geminiano e pronto. Aí você vai ver qual é o ponto fraco dele. Tá, Cidinha? Canal do Jaca. Falou. Só o Leonino. E nosso maior defeito é não ter defeitos. Olha que ironia. Isso vindo de um Leonino, gente. É muito foda, né? O Leonino falar que o maior defeito deles é não ter defeitos. Vindo de um Leonino falando isso. Ah, pelo amor de Deus. Ah, procura o que fazer, gente. Vai. Isso aí é hipocrisia. Tá, o cara... É, Leonino falando que não tem defeitos, meu amor. Reveja os conceitos. Bianca Vitória fez assim. Você é muito engraçado. Tem que fazer mais vídeos. Tem mais vídeos, tá, Bianca? Não tem só de sigo, não, amor. Tem lá. Se você procurar no canal, você entra lá no canal. Que esse link aqui, amor, você vai ver que tem um monte de vídeo lá. Tá, fofa? Então, olha rapidinho antes de falar essa porra. Vamos lá. Eu sou o Scorpiana e realmente, às vezes, nem eu me suporto. E pra piorar tudo, namoro um libriano. Deus na causa, entre tapas e beijos, literalmente. Olha, eu nunca vi, nunca pesquisei, nunca olhei nada assim, essa questão de um libriano namorando com uma Scorpiana. Já que você falou que é Deus na causa, então deve ser um relacionamento bem intenso. Eu espero que seja bacana. O Scorpio 2, espero que eu nunca termine. E eu espero que você vá lá no meu canal ver os outros vídeos. Viu, querida? Beijo, fofa. Bom, gente, esse foi alguns comentários. Esqueci, eu lezonei pra comentar aqui o vídeo, tá? Se você não deixou nenhum comentário ainda em nenhum dos meus vídeos, vai lá, assiste os vídeos no meu canal. E deixa o seu comentário. Ou deixa o seu comentário aqui nesse vídeo que está vendo agora, tá? Dá like no vídeo, tá? Que não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, meu querido. Fala logo lá, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, tá, gente? Eu acho que é só isso que eu queria dar um recado. Eu tinha um recado pra dar, se eu esqueci de falar a vocês. Ah, um recado, Andrei. Um recado é assim. Um ano passado ficou de lançar um vídeo novo aqui no canal, de um ano de canal, com eu orando os melhores momentos. Só que não pude postar aqui no canal. Então ele está lá no Facebook, tá? No meu Facebook. E o link do vídeo está aqui na descrição. Então está lá aqui na descrição, escrito assim, ó. Canal, vídeo de um ano do canal. E tem o link do lado. Você clica e vai assistir lá o vídeo, tá? Um beijo em cada um de vocês e até semana que vem. Tchau, gente.